Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO, se liga aí. O conceito dentro do campo, você tem razão, mudou bastante, Miller, porque assim, hoje em dia, eu narrei durante muito tempo a base do Corinthians pela Corinthians TV, e o que acontece, muitos dos treinadores, eu não vou criticar o treinador, o futebol que você falou mudou muito, é muita intensidade, é muita entrega dentro de campo, e o que acontece, hoje em dia, o cara que tecnicamente é limitado, mas ele tem uma entrega dentro de campo acima da média, ele vai em todas as bolas, ele briga, ele vai, ele volta, ele passa à frente do cara que tecnicamente é superior a ele, mas que não tem essa mesma dedicação, essa mesma entrega. Hoje em dia, você tá formando times aí, que você vê, com jogadores razoáveis, mas que todos são, assim, se dedicam um máximo dentro do campo, um máximo, e aí a gente acaba perdendo o quê? A essência, que é o cara diferente, que é o cara que num lampejo pode fazer uma jogada mais técnica e tal, eu tô enxergando dessa maneira, cara, nós estamos formando, e aí é jogadores que são todos a mesma coisa. Olha, quem forma o jogador é o treinador, certo? Quem revela o jogador, que descobre o talento, aquela coisa, o potencial, é o treinador, então eu culpo o treinador, ou elogio, né? Que ele tá no dia a dia ali com um grupo de 30, 40 jogadores, né? Então ele tem que, lógico, escolher os melhores, né? Pra poder jogar no São Paulo, no Palmeiras, no clube grande. Então eu acredito que o treinador, ele é, é ele que é o mentor desses jogadores, né? Então, se ele prefere hoje, os treinadores preferem mais o cabeça de bagre, aí é, o talento fica em segundo plano, quando o talento fica em segundo plano, isso respinga o quê? No profissional. Olha, daqui a um bom, daqui a pouco, mas bem pouco mesmo, a gente vai ser que nem o futebol italiano, os clubes, os times grandes, vai ter o time inteiro de estrangeiro. É. Você pode ver, já está, já está, já está. Tem, ó, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, no mínimo eles têm ali, mínimo, uns oito estrangeiros. Quer dizer, então, isso, isso, quem vai ficar pra trás, a base. Sim. Porque o time grande precisa de resultado imediato. Sim. Então, pra resultado imediato, ele quer comprar já o material, a matéria-prima pronta. O cara pronto. O jogador pronto. E aí, a base fica em segundo plano. O Palmeiras, aí eu volto a dizer, o Palmeiras e o Flamengo fazem bem isso, e eu acho isso muito legal, prestigiar o jogador de base, e deixar ali um ano treinando com o profissional pra ele se ambientar, né, pra atmosfera de time principal, e depois solta no profissional. Não é coincidência os dois serem os principais times do país. E vão continuar, e vão continuar, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gostaria que todo time grande no Brasil, todo time grande no Brasil, tivesse o nível de jogadores que tem o Palmeiras e o Flamengo. Você nunca pensou em ser técnico? Eu não tenho paciência. Enfim. Eu não tenho paciência. Tem muito daquela, né, os caras são craques, acho que o cara não tem paciência de lidar com os pezinhos de rato pra ensinar que te dá nervoso. É mais ou menos por aí. É, com certeza, como eu disse, eu não tenho paciência, porque eu quero que o jogador faça o que eu fazia, então é complicado. Aí você tá lascado. E outra, e outra, não dá mais pra você. Como é que eu, tipo assim, eu gosto de falar de futebol. Fazer futebol eu não gosto. Por quê? Você vai ter que... Como é que você vai dar explicação pra um diretor, pra um... É CEO? Como é o nome? CEO. CEO. CEO que é o nome gringo pra presidente, né? É, exatamente. Presidente, diretor e executivo. Como é que eu vou falar, discutir futebol com os pessoal que nem sabem se é bola redonda? Então, aí pra mim não passar raiva, não infartar, eu fico na televisão falando de futebol que é melhor. Ó, pergunta do Paulo César. Boa noite, Cascão. Pergunta para o Miller, por favor, se o nosso futebol está acabando por conta dos empresários que tiram as joias muito cedo. Não, os empresários estão fazendo o trabalho deles, né? Como eu disse, é a lei que mudou, né? Antes o clube era... Tinha o poder sobre a maioria... Sobre o passe do jogador, ia acabar o contrato e não perdia o vínculo. E hoje é o jogador que é dono de 100% do seu potencial, do seu passe, no caso. Então, o empresário faz o trabalho dele. Olha, ele vem uma proposta, ele faz a intermediação e ele está fazendo o trabalho dele. Ele não culpa o empresário, não. Eu culpa os clubes. Você teve problema com isso? O Veloso conta que o Mustafá deixou ele cozinhando seis meses. Porque, na época, ainda tinha a lei do passe. Então, o clube podia fazer isso. Você teve problema? Não, graças a Deus, nunca tinha esse problema. É que o Miller estava num auge muito foda, né? Não tinha como deixar ele parado. Você sentiu, Miller, quando você foi lá para a Itália? Você falou que quando você veio para São Paulo, você teve um ano e meio difícil, que você era muito novo, né? Quando você foi lá para a Itália... Só contextualizando, né, De Paula? Você fez a carreira, começou na base de São Paulo em 82, jogou até... Quando você foi para a Itália? Não, aí eu subi profissional em 84 do São Paulo. Sim, mas aí você arrebentou ali os menus do Morundi. Eu subi em 84 no time principal do São Paulo e fiquei até 88. Aí, 88, no segundo semestre, eu me transferi para a Itália. Isso aí. E como que foi a adaptação lá? Tranquilo? Lá foi melhor, cara. Você levou uma galera? Porque tem cara que vai, né, Castelo? Hoje em dia, leva os parças. Leva os parças. Não, acho que a única pessoa da minha família biológica que eu levei foi minha mãe. Minha mãe eu levei. Tá. Eu já era casado, né? Fui com a minha família. Levei a minha mãe, né? Minha mãe, em todos os tempos, os anos que eu fiquei na Itália, ela morou comigo, né? Então, a adaptação foi rápida, né? Até porque fui eu e Edu jogar na portuguesa. Aí eles colocaram... Aí eles colocaram um brasileiro que jogava na terceira divisão no campeonato italiano, que já falava, né? Italiano pra nos ajudar na língua, na linguagem. Foi a adaptação muito rápida, né? Graças a Deus. Chega lá, verão, calor, tá? A única coisa que eu não me adaptei nunca foi com frio, né? É muito frio. Até aquele não gosta do frio. O Miller que jogou no Torino da Itália. Engraçado que nessa época, Miller, você foi pro Torino, o Zico foi pra Udinese, os grandes times da Itália não contratavam jogadores brasileiros. Tem uma explicação pra isso? Não, eu contratava, pô. No ano de 88 que eu fui, o Renato foi pra Roma, time clube grande, pô. Ah, é. Entendeu? Careca, Nápoli. Mas o Nápoli chegou, ainda foram o Careca e o Maradona que fizeram. Antes era um time médio, não era? Não, mas aí naquele mesmo ano que eles foram, o diretor, que era diretor do Torino, no Luciano Mondi, ele contratou muito italiano bom. Aí o time italiano jogava pro Careca e pro Maradona, cara. Mas tinha a safra de jogadores italianos, na Itália era muito boa, né? Muito grande, rica. Milan, Inter, Roma, Lazo. Eu lembrei de um aqui. A Itália era o principal futebol do mundo. É a primeira liga hoje. É. Eu fui até conferir aqui, pra não falar bobagem, né? Porque tava na minha cabeça, Gerson Caçapa. Chegou aí pro Bari. Ele e o João Paulo. É. Gerson Caçapinha, Caçapinha, segura. O Brasil tinha um meia-direita chamado Milton. Ele foi pro Como, jogou muito. Ele jogou na Olimpíada, não foi isso? É isso. O Milton jogava muita bola. Ele jogou no Como da Itália, jogou muito bem, né? Giovani foi pro Bolonha. Giovani. Giovani. Né? Então, aquela turma, assim, muita gente, no meu ano que eu fui, muito brasileiro, foi pra lá. Renato pra Roma, Milton, Evair pra Atalanta, pra Atalanta. Vai, vai, vai. Tá uma turma boa aí, de brasileiro. Aí você viu o maipe dos caras que foram? É, então. É um nível de futebol que foi futebol italiano, que hoje o futebol italiano tá meio mortinho, O futebol italiano já não é de agora, né? Já tem um bom... Há uns cinco anos atrás, se não me falha a memória, eu tava assistindo um jogo da Inter, um campeonato italiano. E tinha dez estrangeiros. Só tinha um italiano que era o goleiro, o todo. Só tinha It no final do ano. Na linha... E já é veteranão, né? Sim. Até então ele era, ele parou já, e os jogadores de dez de linha eram estrangeiros. Que é isso que tá acontecendo aqui, então, quer dizer, a qualidade técnica do jogador do país cai, a tendência é que se contrate mais jogadores estrangeiros. Olha, pra você ver o paradoxo do futebol, né? Interessante, né? O futebol argentino, o campeonato argentino, é uma baba do quiabo. É um campeonato furreca, mas no Brasil tem vários jogadores argentinos. E bons, né? O Alcaraz, que joga no Flamengo, eu acho muito bom jogador. Então, treinadores argentinos... O Rodrigo Garro, do Corinthians, é bom de bola, Miller? Eu acho um jogador normal. É? Um jogadorzinho, bem normalzinho mesmo. Eu ouvi você falando que o Coronado é melhor que ele, você acha? Eu acho o Coronado mais jogador... Tecnicamente? Tecnicamente. É que ele não tem oportunidade, né? O Coronado, ele joga cinco em seguida? Chegou a jogar cinco em seguida? Não. Nunca. Ele joga esporadicamente. Esporadicamente, você jamais vai alcançar o seu ritmo de jogo, né? Dizem que ele não tem condição física, né? Mas isso aí... Não, não, não. Veja bem. Se der sequência de jogos pra ele, eu acredito que ele vai... Lógico, né? Condição física já é uma outra coisa. Mas eu queria ver ele jogar... Tem uma sequência de jogos. Aí você vai avaliar. Olha, ele é bom, ele é médio, ele não serve, tá? O Garro... O Garro teve uma sequência de jogos muito... Até porque ele é titular absoluto do Corinthians, né? E na temporada do Paulistão pra cá, o Garro fez quantos gols? Quantos? Três? Não, ele fez mais. Acho que ele tem uns oito gols aí, a gente tava vendo. Mas é que ninguém lembra mesmo. Apesar que o Garro é... Nesse ponto... O Corinthians tá tão morto com farofa aí... Que o Garro acaba sendo um expoente... Não, eu vejo assim, o Casca, eu vejo de uma outra maneira. Eu acho que em decisão, o bom jogador aparece no momento decisivo. E contra o Flamengo, ele desapareceu. Não apareceu. E olha que o jogo tava mamão com açúcar. Ao contrário do Gerson. Um jogador a mais. Um jogador a mais. O Flamengo, lógico, por conta de um jogador a menos, recuou. Então o espaço tinha de sobra. Você acha que se o Depay tivesse, podia ter sido diferente? Você gosta dele? Sim, bom jogador. Tecnicamente, ele é bom. Lógico, precisa entrar em forma. Não tá na plena forma ainda. Nós já sabemos disso. Mas, sem dúvida mesmo, se ele tivesse, daria um grande contributo. Até porque, tecnicamente, ele é bom jogador. É isso aí. O Carridio é bom de bola. O Miriam ainda fala em italiano, misturado. E o Carridio é bom de bola pra caramba, peruano. Eu gosto do perna esquerda lá, o volante lá dos Corinthians. Bidon? Bidon, bom jogador. Novo, né? É que você olha ele, parece um sub-11, né? Você olha a carcaça dele, ele parece uma criança. Mas, então, pra esse jogo com o Flamengo, que o Flamengo joga e deixa jogar. A escola do Flamengo sempre foi essa, né? O Flamengo sofre sem a bola. Ele faz o adversário sofrer quando ele tá com a bola. Mas, sem a bola, o Flamengo sofre. Porque ele não é de marcar em cima, de fechar, aquela coisa toda. Esse jogo, pô, eu colocaria o Bidon, pô. Sabe jogar, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Quando chegar, os dois volantes que jogaram, eles chegam lá na frente. Mas eles não chegam com qualidade. O Bidon chega com qualidade. É diferente. O que você achou do nosso Ramon Dias ter colocado o Giovani, que é atacante, de lateral direito? Não, não, não. Lógico que ele não é... O Giovani não é lateral direito, né? Tipo assim, o Felipe Luiz não fez a... Já que a gente tá falando desse jogo. O Felipe Luiz não fez a... A linha lá. Ele tira, ele perde um atacante e tira outro. Sim. Mas, na hora, na hora, criticaram ele. Eu não. Porque eu entendi o que ele quis fazer. O que ele quis fazer, Miller? Ele pegou... O Bruno Henrique era o escape do Flamengo. Até porque o Bruno Henrique tava superando o Mateuzinho em todas as bolas. E o Bruno Henrique já tem 32 anos. Ele perde a sua válvula de escape, que é o Bruno Henrique. O Gabigol tá sete meses sem jogar. Ou seja, tá sem, tá fora de forma totalmente. E o jogo pegado, decisivo, o que ele fez? Ele tira o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, terceiro zagueiro. Só que ele tem o Wesley, que não é um lateral. É um ala. Que tem uma força física descomunal. Então ele falou assim, Wesley, já com três zagueiros, você vaza. E no segundo tempo, o Wesley constantemente ia na frente, trazendo algum perigo ali pra defesa do Corinthians. E o Gerson comandou o meio campo. Sozinho. Esse é bom. E não é de agora que ele tá bem. Já tem uns dois, três anos que ele tá voando baixo. Essa é a moda antiga. Mas só que isso, tudo isso que eu falei, Gascão, não justifica a má atuação do Corinthians. Porque tecnicamente o jogo foi fraco. Dos dois lados. Os dois goleiros não trabalharam. O Hugo e o Rossi. Não fizeram grandes defesas, estreptose. Não. Tecnicamente o jogo foi muito ruim. O Corinthians que ficou devendo, decepcionou por conta disso. Um jogador a mais, dentro da sua casa, 46 mil pessoas, independente da qualidade do Flamengo, poderia ter feito mais. Tirou o Gabigol, o Felipe Luiz, eu só fosse o Ramon Dias, eu tirava um zagueiro, porque um tá marcando o outro. Eu tirava um zagueiro, já que o Flamengo não tem atacante, eu tirava um zagueiro e botava o Giovani. Lá na ponta direita. No segundo tempo, dois lances, ele levou perigo pra defesa do Flamengo. É um bom jogador. E aquele jogo pedia isso, né? O Garro não tava bem. Romero tampouco. O Giovani entrou bem. Mas já entrasse antes, já no primeiro tempo. Porque ficou o tempo, praticamente o jogo inteiro com a mais. E não conseguiu transformar isso em criação de jogadas, em perigo pro goleiro Rossi. Então, eu acho que o treinador decepcionou, porque demorou a mexer e mexeu mal no intervalo. Porque ele tira o zagueiro Gustavo Henrique e coloca o outro zagueiro. Poxa, daí não dá, né? Ô, Miriam, mas nós estamos carentes de treinador também, né? Porque a imprensa alucinada, o Felipe Luiz fez essa alteração que você falou e explicou aqui. Eu faço parte da imprensa corintiana alucinada. Já estão falando o seguinte, o Felipe Luiz é monstro. O que ele fez, olha, ele deu um nó tático, ele não sei... O cara entrou outro dia pra treinar. Não, veja... Mas não era pra tanto, né? Vamos devagar também, né? Veja bem, ele é um cara inteligente. É, mas também vamos devagar, né? Até porque num momento decisivo de dificuldade, ele fez uma mudança que teve um efeito positivo pra sua equipe. Isso é fato. E ninguém acreditava. E ninguém acreditava. Tanto é que na transmissão todo mundo criticou ele. Na sua decisão. De tirar um atacante... Pareceu que abandonou o ataque. Morreu e trancar. Mas eu tô vendo que o Gabigol, como eu disse, há sete meses de jogar, tá sem forma. Vá andando. Tá fora de forma. Quer dizer, ele não ia pegar na bola, como não tava pegando. Então, o que ele faz? Ele coloca um gás lá atrás, com a primeira e segunda, que já tá jogando constantemente, tá jogando. Sim. E libera o Wesley, que também tá em plena forma. Quer dizer, então acho que essa ideia dele teve um efeito positivo pro seu time, né? O que eu falo pra você é que o Corinthians foi muito incompetente e não queria dificuldade pro Flamengo. Acho que o Flamengo venceu, empatou o jogo, né? No caso, sem ter muita dificuldade. Não sofreu. Não sofreu. Tem muita facilidade. Então não pode. Uma decisão não pode. Decisão é diferente. Faltou o craque. Aí a qualidade, contra a qualidade, não argumenta.